Bem, muito bem. Sou o professor Rogério. Estou aqui gravando essa aula de filosofia. A aula é sobre a filosofia dentro do iluminismo. Então, como o iluminismo vai modificar a visão de história que nós estávamos tratando na aula passada. Na aula passada nós trabalhamos a visão da história a partir da filosofia grega. Então, qual a importância para os gregos de se trabalhar a história? Então, o primeiro historiador do mundo conhecido, ou o mundo ocidental, foi o historiador, o filósofo Heródoto. O Heródoto, diferentemente de outros pensadores ali da sua região, do seu período, ele tem uma prática que é a prática de visitar as regiões onde ele buscava informações. E ele vai modificar a história a partir de uma visão dizendo o seguinte. Então, é preciso comprovar aquilo que as pessoas estão dizendo. Porque até o Heródoto, a história era uma história oral. Então, a questão de que as pessoas iriam contar a história a partir do seu ponto de vista. Então, as pessoas não tinham uma comprovação científica. Uma fonte que eu recomendo para a gente discutir um pouquinho mais sobre isso, se, no caso, tem um filme nacional chamado Os Narradores de Javé. Esse filme, eu trabalho em história no sexto ano e no primeiro ano do ensino médio, para trabalhar como é que as narrativas, elas levam nós a construirmos uma visão histórica, mas de uma forma não tão ortodoxa. Então, a partir dos meus interesses. Então, a história, ela tem essa visão um pouco mais intencional. A história, ela não é descarregada de interesse. Então, a história tem esses parâmetros que são importantes. Então, nós vamos começar a trabalhar aqui uma visão de história do iluminismo, só que nós devemos começar a ver essa questão do iluminismo a partir do que é o iluminismo e quais são os seus antecessores. Então, o século XVII, século XVIII, ele começa a ser trabalhado essa questão do século da razão. Então, o século das luzes, da contrapartida da superstição. Então, aquilo que nós chamamos de o iluminismo. Então, aí nós temos algumas práticas, nós temos aqui algumas imagens, trabalhando sobre essa questão dos enciclopedistas, entre outras que nós vamos detalhar um pouquinho mais para a frente. Então, a primeira coisa que nós devemos levar em consideração são os antecedentes históricos. Os antecedentes, o que aconteceu antes do iluminismo. Então, nós temos que pensar as motivações que vão levar a um período que nós chamamos de Idade das Trevas, ou que na história nós trabalhamos de feudalismo. Que nos primeiros séculos da Era Cristã, houve a necessidade de se buscar explicações e elaborar a elaboração de obras que eram inspiradas nas obras gregas clássicas, assim explicando a sua doutrina. Então, quando o cristianismo passa a ser uma religião oficial europeia, não existia uma doutrina, não existia uma hierarquia de acontecimentos, ou uma certa regra, uma ética. Então, dentro desse sentido, nós teremos dois pensadores importantes que vão trabalhar isso. No caso, São Tomás de Aquino, que pensador que acreditava que o mundo era divino, superior, sublime. Então, ele acreditava em um mundo muito parecido com o que o Platão acreditava. Então, um mundo perfeito. Assim, o homem reproduzia esse mundo. Então, o mundo que nós vivemos era uma cópia do mundo de Deus. E o conhecimento, ele ficava recluso, ficava fechado aos eclesiásticos. Então, ficava muito forte dentro do clero. Então, o clero que concentrava esse conhecimento. Por outro lado, nós teremos também um outro pensador chamado Santo Augustinho. O Augustinho, então, ele vai trabalhar uma visão de que o mundo era a base da essência humana, como trabalhava Aristóteles. Então, cada um já tinha dentro de si um potencial, uma potencialidade. E que o mundo iria simplesmente ampliar essas potencialidades. E assim, iria dar a base para o controle da igreja. Então, a igreja, ela vai começar a controlar aquilo que o Augustinho vai começar a produzir. E os seus seguidores vão começar a fundar as primeiras faculdades. Tanto é que esse período, ele ganha o nome de Escolástica. Então, a construção de escolas. A construção de faculdades na Europa. E para não perder esse controle, a igreja, ela vai começar a controlar essas instituições. Então, o que era permitido e o que não era permitido ser estudado naquele período. Então, essa mentalidade, ela vai provocar a limitação dos estudos científicos. Onde não era considerado, o que não era considerado divino, deveria ser combatido. E aquilo que era considerado a essência de Deus, era estudado mais a fundo. Tanto é que nós temos vários episódios de caça a pessoas que eram consideradas hereges. Que eram pessoas que não comulgavam dessas ideias. Então, ele vai começar a combater essas pessoas. Então, uma outra coisa. Então, como é que eles vão controlar essas pessoas, essa mentalidade? Então, ele vai controlar essas pessoas a partir do medo. O medo era algo que era colocado como verdade absoluta para essas pessoas. E essas pessoas, elas não poderiam questionar esses episódios. Alguns fatos importantes são relatados em obras literárias daquele período. Então, nós temos, no caso aqui, nós temos alguns casos, alguns livros que se tornaram filmes e outros é um debate muito grande. No caso aqui, nós temos um livro chamado O Nome da Rosa. Ele foi transformado em peça teatral e depois ele se transformou num filme. E essa obra, ela retrata que em um mosteiro existiam várias mortes suspeitas, mortes misteriosas. Segundo essa visão desse filme, desse livro, ele trabalha que as pessoas, os monges, entre outros pensadores, começavam a buscar o conhecimento dentro da biblioteca que existia dentro daquele mosteiro. E num determinado livro, ele começa, quando ele começa a ser manuseado, esse livro, aqueles que tiveram contato com o seu conteúdo, começam a morrer. Começam a ter mortes misteriosas. E assim, ficando claro que era uma base, essas mortes estavam ligadas ao contato desse livro. No caso aí desse livro, no finalzinho do livro, deixa assim, no finalzinho do livro e no final do filme, deixa meio subentendido que essa obra é uma obra perdida de Aristóteles. A comédia de Aristóteles. O Aristóteles, ele teve várias obras e uma obra que ninguém teve contato até os dias de hoje, é a comédia que ele deixa. Então, nesse sentido, essa obra era uma obra considerada subversiva, perigosa pelos pensadores daquele período. Uma outra obra, voltando a essa questão da comédia, então, a comédia de Aristóteles, ela deveria ser combatida, porque ela é uma visão de uma certa heresia. O livro mais moderno, que é do Carlos Guzziberg, ele vai dizer o seguinte, então, ele é um historiador, ele vai começar a recolher textos, processos do período da Inquisição, e ele vai começar a estudar o relato de um oleiro. Esse oleiro, ele vai explicar o surgimento do universo por meio de metáforas do seu cotidiano. Então, ele é um oleiro, mas ele também tinha contato com produção de queijos. Então, quando ele vai ter essa produção de queijos, ele vai começar a trabalhar uma visão de que o universo, ele era como se fosse uma massa de queijo. Essa massa de queijo, ela era em forme, e, de repente, o universo, ele vai se formar. Então, dentro desse universo, quando ele se forma, então, segundo a visão dele, com o passar do tempo, esse queijo vai começar a ter pequenos seres. Esses seres seriam os deuses. E o verbo que vai ter mais importância será o que vai considerar o deus. E, como ele foi considerado um herege, ele foi considerado uma pessoa que ele não comungava de uma visão considerada eclesiástica, então, ele será condenado à morte. Ele será morto por conta desse discurso. Então, nós temos várias obras para compreender isso. Então, a questão de como nós devemos tratar. Então, a igreja, para a igreja e os nobres e aqueles que controlavam a sociedade naquele período, ele vai impor o medo às pessoas para que eles não questionassem a sua autoridade. Então, a autoridade eclesiástica e a autoridade da nobreza, ela era algo que questionava naquele período. Então, nesse sentido, a igreja usava essa violência para controlar a mentalidade das pessoas. Isso a gente vai ver, principalmente ali na reforma protestante, que isso começa a mudar. Então, a gente vai começar a ver isso. Então, o outro ponto antes do renascimento, é o que nós chamamos, assim, antes do iluminismo, é uma visão que nós chamamos de renascimento. Então, dentro desse renascimento, a partir do século XV, o questionamento de alguns dogmas da igreja começa a ser realizado. principalmente o teocentrismo, que é Deus Todo-Poderoso no centro do mundo, que vai ser contradito com o antropocentrismo, que é o homem que vai controlar o que deve ser produzido ou não, e que Deus vai guiar a mão do homem. Então, o homem no centro das ações. E o geocentrismo, que é aquela visão que a Terra era plana e que vivia no centro do universo conhecido. Então, esses conhecimentos vão levar vários pensadores importantes, no caso do Nicolau Copérnico e do Galileu Galilei, a serem perseguidos pela igreja. Então, eles serão perseguidos. Então, dentro dessa visão aí, eles vão ser perseguidos, só que alguns reis vão começar a apoiar essas ideias, não por um acaso, mas eles vão apoiar essas ideias porque eles precisavam de novas rotas comerciais para o Oriente. Então, essa visão da Terra não ser mais plana, mas ser uma esfera possibilitava uma busca de novas rotas para se chegar às Índias, que foi, esse comércio foi paralisado com a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos. Então, essas obras serão popularizadas por uma invenção de um cidadão que vivia próximo de uma cidade-estado germânica, que é o Gutenberg. O Gutenberg, ele vai criar a prensa mecânica, que era uma forma de produzir textos e possibilitar que esses textos sejam mais simples e sejam mais baratos, porque antes essas obras eram todas feitas à mão. Então, como essas obras eram todas feitas à mão, essas obras eram extremamente caras. Então, quando o Gutenberg cria, ele inventa a prensa mecânica, essas obras serão barateadas e vão ser acessíveis a quase todo mundo. Então, a popularização desses impressos vai levar à alfabetização. Então, a alfabetização também vai ser, de uma certa forma, pregada pelo movimento luterano. O luteranismo, ele vai pregar que, para se conseguir a salvação, é preciso se saber, se conhecer as escrituras. Então, nesse sentido, a alfabetização começa a ser muito bem trabalhada nesse momento. E é nesse momento também que surge uma outra classe de pensadores chamados os enciclopedistas, que eram aqueles que trabalhavam o conhecimento, de uma certa forma, nos verbetes. Então, esses pensadores vão começar a trabalhar todo o conhecimento humano na sua pesquisa e buscar a razão dentro desses fenômenos. E eram criadas obras. E essas obras vão ser chamadas de enciclopedistas, ou as enciclopédias, que nós trabalhávamos muito isso até o advento da internet. Então, até o advento da internet, você tem uma enciclopédia em casa, era um modelo de riqueza, de prosperidade, as pessoas que buscavam o conhecimento. Então, agora nós vamos trabalhar essa questão da filosofia a partir da história. Então, o filósofo Karl Luizky, o termo de filosofia da história é empregado como um sentimento, é o sentido de uma interpretação sistemática da história universal de acordo com os princípios segundo o qual os acontecimentos e as sucessões históricas se unificam e dirigem para o sentido final, considerada nessa acepção. Então, a filosofia da história está, no entanto, na total dependência da teologia da história. Então, em particular, do conceito histórico da história como uma história de realização e salvação. Então, o iluminismo, ele vem, de uma certa forma, não negar, assim, o iluminismo, como também o Renascimento, ele não vem negar a igreja. Ele vem dizer que é preciso ter um dogma dentro da construção da história. E a salvação que ele está dizendo aí é uma questão de buscar melhorar essa visão histórica, de trabalhar melhor, de sistematizar, e não apenas trabalhar a história como se fosse uma continuidade de fatos em busca de imortalizar aquela pessoa que está sendo retratada ali. Então, o iluminismo, um dos principais, nós temos vários pensadores, mas quem vai trabalhar essa visão de metodologia histórica que está retratada é a questão do Immanuel Kant. Então, o Immanuel Kant foi um filósofo ali da região dos Estados Germânicos, então, ele viveu em uma cidade, ele nunca saiu daquela cidade. Ele era uma pessoa extremamente metódica, tanto é que quando nós falamos em Immanuel Kant, surge aquela visão de que os moradores daquela cidade poderiam acertar os seus relógios pela vida do Kant. Então, ele era uma pessoa que estava acendo, à frente do seu tempo. Então, ele vai pregando o progresso do tempo dentro da presença do homem no mundo. Então, ele vai trabalhar a menoridade, representar as condições do ser humano de conseguir a sua liberdade e as amarras que lhe prendiam dentro daquele modelo social. Então, sendo assim, o conhecimento que iria dar ao homem a sua emancipação, a sua liberdade. Então, para o Immanuel Kant, a razão era libertadora. E a história, para os iluministas, parte dessa visão de evolução é a superação dos modelos que estavam ultrapassados. Então, aquele modelo anacrônico, aquele modelo baseado apenas na superstição, sem se criticar os motivos da história. Então, nós devemos criticar essas motivações. E essa crítica vai levar à superação dos modelos antigos. Então, a razão era uma luz guia, uma luz para guiar a humanidade para o progresso e negando aqueles valores do feudalismo que eram valores extremamente antiquados, onde o homem tinha que buscar aceitar aquelas condições para que ele não caísse em danação, caísse no inferno, a se submeter naquelas doutrinas religiosas que eram impostas a ele. Então, o iluminismo, ele vai, de uma certa forma ou de outra, ele vai constatar, ele vai contestar essa questão de se buscar rouper com esses modelos mais opressores e supersticiosos. Bem, gente, então, a aula de hoje, então, nós estávamos trabalhando essa questão, que eu acho que é uma questão muito importante dentro da nossa busca pelo conhecimento, principalmente a partir do iluminismo. O homem vai mudar a sua visão histórica e visão política, porque é a partir do iluminismo que surge a luta pela igualdade, pela lealdade e pela fraternidade. Então, gente, essa foi a questão da aula de hoje. Espero que isso abra a possibilidade de novos debates, e esses novos debates serão importantes para o crescimento do nosso entendimento da história e da filosofia. Bem, gente, agradeço. Qualquer dúvida, estou à disposição pelas ferramentas que já estão disponíveis, a questão ali do WhatsApp, a questão do Google Class, mas as dúvidas devem ser sanadas quando surgem. Então, agradeço a todos, espero que todos tenham aproveitado essa aula, e até a próxima. Até mais. Até então.